Olá, sejam bem-vindos, todos os seguidores da Favodum Endo. Aqui é o Favodum Nogan Kofi, pastor Vizu Davi. O vídeo de hoje tem um tema sobre festas e festivais. Festas no Brasil, Favodum, festivais no Benin. Existe uma pequena diferença do que acontece no Brasil e do que acontece no Benin. É o seguinte, é comum as pessoas hoje com acesso à internet ver festivais de Favodum, as danças, as vestimentas, o próprio comportamento dos religiosos, e quererem fazer um link com as festas que acontecem no Brasil. O que é importante explicar é o seguinte, Os festivais no Benin, eles têm a mesma pegada, eles têm o mesmo foco, por exemplo, de um desfile militar, onde você vê show de habilidades. Os festivais Favodums no Benin, eles têm a intenção de entreter o público, mostrar a cultura, a cultura do país, que ainda está viva, mostrar aos adeptos a força do Favodum, e contemplar, é uma festa contemplatória, é uma festa que tem um cunho público, não tem um cunho religioso, tem um cunho cultural. Então assim, quando as pessoas olham festivais no Benin, de Favoduns, e querem argumentar, ou querem fazer igual, lá acontece isso. No Brasil, o que é falado de festa na sala, o dia da sala, o dia da obrigação na sala, aberto ao público é tal dia. Vemos um resquício de memória do festival público no Benin, para o que falam aqui de sala, canomblé aberto, a obrigação na sala, ao público. Porém, nos festivais do Benin, que são abertos ao público, não tem possessão, não tem transe. Pode haver que algum Vodunce, ou algum NOM, ou algum Nogan, já subindo os cargos, eu acho mais difícil, mas algum Vodunce pode ter um transe na hora de dançar. Mas se vocês observarem, aquelas danças coreografadas, certinhas, no compasso, aquilo é uma demonstração cultural, não é uma demonstração religiosa. Aqui no Brasil, a coisa modificou. A sala aqui tem o cunho público e religioso. Lá não. Todas as manifestações reais do Vodun, elas são em um ro, um ro. São segredos, Vodunce, são dentro do um ro, dentro do um pamme, dentro do um ro. Elas não acontecem ao público. Elas não acontecem ao público. Muitos templos, ok? Muitos templos, eles têm partes de cerimônia, na parte externa do público. A parte externa do templo, do abadi, a parte externa do templo, onde seria ali, aí algumas pessoas convidadas, pessoas que moram próximas, elas vão para assistir um pedaço da cerimônia. Só que assim, esses festivais públicos, de colheita, de 10 de janeiro, enfim, são festivais públicos de cultura. Não são festivais religiosos. Não tem transe, não tem possessão. Pode até haver o transe, como eu falei, mas a ideia não é essa. A ideia é demonstração de cultura. Ok? E aí você vai ver desfile de Zambueto, de Agungum, numa pegada de entretenimento, numa pegada de festival, de disputa de templos, de qual o Zambueto é mais bonito, qual que faz o truque mais chamativo, essas coisas todas. Mas tem um papel de festival de cultura. Não tem uma pegada religiosa. todas as manifestações, todas as manifestações, vooduns, tá? De transe e possessão, são feitas em um ro. Um ro. Não são feitas ao público. pra ficar bem clara. Então, quando um beninense, um africano, vai numa festa de voodun no Brasil, eles estranham, eles não conseguem identificar o que está acontecendo. Se é algo público, cultural, se é um festival, se é um pedaço da cerimônia, ou se é a cerimônia. Eles ficam confusos. Porque aqui no Brasil, incorporação, ela engloba tudo. Engloba transe, ela engloba possessão, ela engloba situações culturais. Então, é difícil pra eles entenderem. Eles sabem assim, é algo do nome, o voodun vai dançar, mas eles veem o voodun dançando, nas salas, eles não entendem se é festival, se é, sabe? É um pouco difícil pra eles entenderem. Porque aqui é um pouco de cada coisa. Lá não. Lá o festival é público, é cultural, e existem as coisas em um ro, em um co, num pam, que são aonde acontece, transe, possessão. Então, assim, você não vai ver, tá? Possessões ao público. Não vai ver. Sim, existem transes, comumente, nas localidades, né? tem voodunse na rua, no mercado, por exemplo, lá no mercado de Nyon, você vai ter lá voodunse, lá de origem, de origem nagoa e tal. Então, isso, pode haver até o trans lá, mas é diferente, não é algo, não é algo proposital, ok? Então, assim, a questão de festa e festival não é igual, é diferente, o pensamento é totalmente diferente, ok? Enante, e nem sei.